Uma boa tarde a todos e a todas. É realmente necessário o microfone? Eu acho que tem pouca gente aqui na sala 15 para fazer diferente. Minha voz é bem mais... Mais intrálgica. Então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa conferência sobre Trump e o mal-estar do neoliberalismo. Essa conferência é uma realização do Esquerda Diária. E aí eu vou fazer uma pequena apresentação do jornal para a gente saber de onde se fala. O Esquerda Diário faz parte de uma rede internacional de jornais de esquerda, que está em 5 idiomas. Além do português, está em francês, inglês, alemão e principalmente em espanhol. O Esquerda Diário está presente em 11 países. Aqui na América Latina são Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Venezuela e México. Na América do Norte está nos Estados Unidos. E na Europa está na França, no Estado Espanhol e na Alemanha. E aí o grande objetivo do jornal é ser uma mesma voz para intervir na luta de classes em nível mundial. Aqui no Brasil, o Esquerda Diário é impulsionado pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, MRT, mas é sempre aberto à participação dos trabalhadores e que tem denúncias a fazer desde que tem uma perspectiva de esquerda. O nosso palestrante de hoje, André Augusto, vai falar sobre Trump. André é cientista político, formado na Unicamp, editor do jornal Esquerda Diário e autor de diversos textos sobre geopolítica. Em sua fala, ele vai destacar alguns elementos como as causas do triunfo de Trump, o conceito de crise orgânica de Gramsci, para nos ajudar a entender esse processo, a responsabilidade do Partido Democrático pelo avanço da ala de extrema-direita dos republicanos, as possíveis mudanças econômicas e geopolíticas do mundo pós-Trump, e principalmente a necessidade da centralidade da classe trabalhadora e uma estratégia anticapitalista revolucionária para enfrentar o imperialismo estadunidense aqui na América Latina. Agora, com a palavra, o nosso companheiro André. Bom, gente, então, o Nivaldo já me apresentou um pouco aqui. Além de tudo, eu sou editor do Esquerda Diário, mas também militante do MRT, um movimento emocionário dos trabalhadores. E, enfim, vou tentar cobrir esse monte de tópicos que o Nivaldo acertou. A gente pode ficar alguns dias aqui discutindo, se for dar conta de tudo isso, mas tentar fazer da forma mais sintética possível. Então, o tema que gera a atenção de todo mundo, bastante amplo nesse aspecto, a eleição, o triunfo do Trump nos Estados Unidos, quando a gente elegeu o nome da atividade Trump, o maior-estar, o neoliberalismo, na verdade, a gente não queria dizer que o neoliberalismo está prestes a ser enterrado, porque isso não depende de uma fatalidade histórica, mas que algumas variáveis da política e da economia mundial estão se alterando com bastante, bastante aceleradamente, de um ponto de vista, né? E isso que a gente vai tentar debater, o que significa, quais são as implicâncias desse mal-estar. Além disso, é bem difícil, né, começar a falar do tema Trump e pelo Trump, porque muitos processos anteriores antecederam e explicam essas causas eficientes, né, digamos, do que explicaria o triunfo dele. Na Europa, a gente já vê um processo de lutas em diversos países, a gente vê um processo bastante acentuado, de lutas de classes na Grécia, no Estado Espanhol, em vários outros países, a polarização social muito grande, governos de direita que assumirem alguns países do leste europeu, como a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Croácia, o ascenso de forças também da extrema-direita em alguns dos países centrais da Europa, a gente vê isso na França principalmente, com a Marine Le Pen, na Alemanha também, na Áustria, a extrema-direita quase ganhou as últimas eleições, no meio do ano, e, enfim, essa onda, que a gente poderia chamar onda populista-direita, na Europa teve essa culminação do que foi o Brexit, né, que foi a votação que tirou o Reino Unido do interior da União Europeia, e tudo isso dá uma montana de fundo essa eleição na qual o Trump venceu nos Estados Unidos. Então, enfim, nesse contexto desses diversos processos, principalmente o Brexit agora no Reino Unido, a própria crise na União Europeia, o Trump representa uma certa tendência à reversão de vários pressupostos que quase que se tornaram um senso comum depois do final da Segunda Guerra Mundial e principalmente se acentuaram nas décadas neoliberais. Quais sejam? A questão da globalização do livre mercado, do livre comércio, a ilimitada exportação de capitais, a ideologia do fim da história, entre aspas, e até aquela ideia que ficou bastante famosa pela Margaret Thatcher, que foi o não alternativa ao neoliberalismo. Tudo isso começa a entrar em grande questionamento, né, com essa, principalmente com o triunfo do Trump, né. Diversos intelectuais dessa esfera da esquerda, simpáticos associados com a democracia, tentaram opinar sobre o que vem com esse triunfo do Trump. Por exemplo, o Jürgen Habermas disse que se trata de uma ruptura da racionalidade política na Alemanha. Outro filósofo que faleceu recentemente, o Zygmunt Bauman, da Polônia, tinha opinado que o triunfo do Trump era um ascenso de um líder decisionista, a maneira dos autoritários, né, da década de 30. O Alain Badiou, que é um filósofo francês, chegou até a uma contradição de termos, tinha dito que era um fascismo democrático, por exemplo do Trump. Ele explica essa contradição a sua maneira, dizendo que o Zabion foi citado no meio da democracia, ainda assim é um termo meio estranho. E até mesmo um pensador de esquerda, mas com reflexões bastante estranhas, como o Zizek, chegou a arriscar dizendo que o Trump é uma boa coisa, porque ele acelera as contradições do capitalismo, e coloca em risco as elites dominantes. A gente vai dialogar mais com essas opiniões no final, mas eu queria dar um ponto de vista mais marxista, que se afasta um pouco dessas opiniões, para realmente pegar o que seriam essas causas eficientes, que deram origem a essa internacional populista de direita nos Estados Unidos e na Europa. E essas causas existem já há bastante tempo. Em primeiro lugar, algo que eu já citei, a questão das condições de polarização social brutais que foram criadas com a crise econômica de 2008, que teve o seu epicentro nesses países centrais que eu mencionei. Uma segunda questão que a gente poderia mencionar é essa progressiva decadência do imperialismo norte-americano. Depois das derrotas no Iraque e no Afeganistão, foi cada vez mais difícil para os Estados Unidos impor pela intimidação os seus objetivos. Agora a gente está vendo a guerra civil da Síria, a completa dificuldade que os Estados Unidos também tido, sem conseguir colocar uma saída clara, de acordo com os seus objetivos, e, muito pelo contrário, uma saída muito mais próxima dos interesses da Rússia, que durante várias décadas veio sendo um adversário notório das administrações norte-americanas. Mas, mais em geral, a gente poderia localizar esse problema nessas décadas de globalização e neoliberalismo, que criaram uma situação de desigualdade obscena em vários espaços do mundo, criando um punhado, um pequeno grupo de grandes vencedores da globalização, que seriam os monopólios, os grandes bancos, e uma multidão infinita de perdedores para essa tal de globalização. A gente vai discutir no final também que um possível quarto fator seria uma resposta que uma certa esquerda dá às questões da crise e que isso também influencia os problemas que a gente está vivendo, o assenso da extrema-direita, as dificuldades de responder a esse tema. Mas eu vou me deter nessa questão da desigualdade, que foi criada pelas décadas neoliberais, e dizer que essa base votante do Trump faz parte dos perdedores da globalização. Isso é uma definição importante para ter em mente. Os perdedores da globalização fazem parte dessa base que deu início a esse arranque da extrema-direita, da direita populista em vários países. Que seria, por exemplo, a classe média de baixo, regular em nível educativo, setores da classe trabalhadora industrial, inclusive por menos racistas, oceanófobas que sejam, pela situação de deslocalização industrial que várias empresas nos Estados Unidos tiveram na década de 90, levando sua produção para a China, para o México, para os países do sudeste asiático. Esse setor de trabalhadores, que eram muito fortes na região meio-norte dos Estados Unidos, votaram majoritariamente pelo Trump. Microempreendedores ou pequenos proprietários que se veem impotentes diante da força do capital financeiro e que querem retomar o controle. Essa consigna de recuperar o controle, inclusive, foi a principal divisa, digamos, do Brexit. E também moveu esses setores populistas a votarem a extrema-direita na Inglaterra. Então, essa composição social mais heterogênea, que é parte dessa revolta populista contra os partidos tradicionais, conservadores, social-democratas e liberais, que durante muito tempo fizeram parte desse, entre aspas, extremo centro do consenso neoliberal, que é um conceito que o Tarif Ali desenvolveu. É interessante para pensar. Esses três tipos de formações políticas, conservadoras, social-democratas e liberais, foram parte da aplicação de todos os ajustes, de todos os ataques durante o neoliberalismo e agora, depois da crise de 2008, e são parte desse consenso neoliberal que está bastante questionado agora, que entra em bastante descrédito depois do desenvolvimento de já quase dez anos de crise econômica. Então, a gente pode definir que nessas eleições dos Estados Unidos, como há muito tempo não havia, ficou marcado esse repúdio à casta política, esse repúdio aos principais partidos tradicionais nos Estados Unidos, e aí não tem dúvida que são o Partido Democrata e o Partido Republicano de outro lado. Exemplos desse repúdio ficam evidentes. A gente pensar no que foi a derrota estrondosa do Partido Democrático nas eleições, estrondosa, perderam o Senado, perderam a Câmara e a presidência, né, para o Trump. A altíssima impopularidade do Trump e da Hillary Clinton nas eleições, a explosão do fenômeno de juventude que se manifestou na candidatura do Bernie Sanders, que é um candidato reformista clássico vinculado ao Partido Democrata, a baixa participação eleitoral nessas eleições dos Estados Unidos e os mais de sete milhões de votos que outros partidos, como foi o Partido Verde, receberam nas eleições. Tudo isso compõe um quadro do que significa esse grande repúdio a partidos que não tiveram grandes problemas nos anos anteriores de poder aparecer com as principais formações políticas nos Estados Unidos. E aí, nesse aspecto, eu queria parar um pouco para entrar numa discussão que talvez ajude a gente bastante, que é como a gente pode explicar esse tipo de repúdio à casta política, o repúdio aos partidos tradicionais. Existe uma categoria teórica muito útil que o marxista italiano António Gramsci desenvolveu na década de 30 que ajuda a entender a dinâmica dessa política global, que é a de crise orgânica. Segundo Gramsci, a crise orgânica se distingue de crises conjunturais porque ela é uma crise de conjunto, tanto é uma crise econômica, social e política que coloca em primeiro plano contradições fundamentais das classes dirigentes que não podem ser resolvidas pelos métodos habituais das classes dirigentes. Segundo Gramsci, nesse momento se abriria um período de questionamento da orientação global das classes dirigentes que se expressa justamente na crise dos regimes políticos e dos principais partidos tradicionais desses países. O principal resultado disso, dessa crise orgânica, é o surgimento de novas maneiras de pensar e sentir nos dizeres do Gramsci, tanto à direita como à esquerda. Não significa necessariamente um giro à esquerda de toda a situação. A crise orgânica raramente, inclusive, tem como resultado um simples e unilateral giro à esquerda. São grandes polarizações sociais que se emergem daí. Então, essa crise de autoridade, essa crise de hegemonia, deu para ver claramente nas eleições, porque os principais candidatos das púpulas dos partidos democratas e republicanos foram derrotados logo de início. Os candidatos mais vinculados ao plano dos Clinton de um lado e dos Bush de outro. Mas por que que os Estados Unidos estariam atravessando agora esse morre de crise orgânica? O Gramsci também dá pistas importantes para a gente para responder essa questão. Diz que esse fenômeno normalmente ocorre quando existem dificuldades ou um fracasso de um grande empreendimento histórico da burguesia. No caso dos Estados Unidos, a gente poderia identificar esse grande empreendimento histórico justamente no neoliberalismo, que entrou numa etapa de agonia depois da crise de 2008, que não é, claro, a gente não está dizendo que daqui a alguns poucos semanas, meses ou anos, o neoliberalismo vai se enterrar justamente porque a gente quer frisar muito essa ideia. Não se trata de uma crise que vai se resolver por si mesma. Mas, o neoliberalismo, essas grandes ideias da globalização entram em bastante dificuldade agora, depois da crise de 2008. A gente sabe que o neoliberalismo foi um período de lucros exorbitantes e inéditos para o imperialismo mundial, com grandes ataques da classe trabalhadora depois da restauração do capitalismo na União Soviética, na China, durante a década de 90. Então, esse grande empreendimento que hoje entra em dificuldade ajuda a explicar por que os Estados Unidos e os grandes países da Europa entraram nesse momento de crise orgânica. Na Europa, a gente poderia identificar, por exemplo, um grande empreendimento na própria União Europeia, que hoje está em bastante turbulência depois da queda do Muro de Berlim. Foi um dos principais projetos do imperialismo mundial, um dos projetos mais ambiciosos do imperialismo, depois da queda da União Soviética, e que durante anos mantém relativamente estáveis as explosões nacionalistas na Europa sob o comando da Alemanha, principalmente. Então, esses dois grandes projetos, esses dois grandes empreendimentos históricos da burguesia mundial estão questionados agora e que abrem esse período de crise orgânica. Por exemplo, o surgimento de organizações neorreformistas de esquerda, como o Siriza na Grécia ou o Podemos no Estado Espanhol, a gente já mencionou aqui o acesso da extrema-direita na França, em alguns outros países da Europa, o Brexit, no Reino Unido, são expressões dessa polarização social no continente europeu. Mas, então, voltando aos Estados Unidos, o triunfo do Trump, ele confirma e aprofunda esses elementos de crise orgânica que a gente poderia dizer e vem se manifestando nos países centrais desde a Grande Recessão de 2008 e pode ser lido como esses fenômenos aberrantes também nos desejos do Gramsci que surgem nesses momentos de transição em que o novo ainda não fica totalmente claro e o velho ainda não desapareceu de todo. Ademais, se a gente for aprofundar a questão do significado do triunfo do Trump, o fato de ter chegado à presidência na maior potência mundial um sujeito totalmente machista, xenófobo, homofóbico, como é o Trump que defende abertamente as ideias do protecionismo, do nacionalismo num país que foi a sede da propaganda na globalização, mostra que essa etapa comandada, esse período neoliberal comandado pelos Estados Unidos está sendo dinamitado desde dentro. Agora, mais uma vez, para fechar essa ideia com um contorno mais categórico, a gente não está dizendo que o imperialismo norte-americano está em sua fase terminal, que o poderio Yankee já está prestes a sair do cenário histórico e levar consigo o sistema capitalista. Esse fatalismo é totalmente alheio aos marxistas. A gente está na época do que o Lenin definiu, como a época imperialista, de crises, guerras e evoluções, o que significa que a destruição do sistema capitalista, do sistema de exploração e opressão mundial só pode ser levada a cabo com a extensão mundial da evolução socialista. O que a gente quer dizer é justamente que essa mudança de rumo da política norte-americana ela anuncia um período de mudanças extraordinárias, então escritas na situação, guerras comerciais, mais tensões interestatais, mais duras, inclusive conflitos militares e, claro, uma acentuação da luta de classes. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar frisado, já entrando numa segunda parte do tema Trump, para pensar a geopolítica, a economia e a luta de classes. Citei, né, uma categoria que ajuda bastante a gente a entender a questão da crise orgânica que foi elaborada pelo Gramsci agora entrará uma categoria também que me parece muito interessante para pensar o momento que é a do revolucionário russo Leon Trotsky em 1921 logo depois da Primeira Guerra Mundial no terceiro congresso da Internacional Comunista ele elaborou também uma categoria muito importante para pensar esse resultado do primeiro pós-guerra que serve para mim tão bem para a gente como serviu para ele naquela época que é a categoria do equilíbrio dinâmico do capitalismo. Isso é muito importante porque essa categoria tirada da física que o Trotsky usou para afirmar que o equilíbrio capitalista é um fenômeno bastante complexo. O regime capitalista ele constrói esse equilíbrio rompe o equilíbrio reconstrói de novo apenas para quebrar ele de novo e com isso essa permanente tensão de rupturas e restaurações ele prolonga o seu período de domínio. É muito importante entender essa tensão permanente entre rupturas e restaurações que se dão nessas três áreas que eu mencionei no terreno econômico por exemplo se estudar com greves e boom na economia seria por exemplo ascensos econômicos e boom na economia na questão da luta de classes com greves com locales patronais com grandes processos revolucionários na questão da geopolítica com conflitos militares guerras comerciais e coisas afins então essa permanente interação entre a situação da economia mundial a relação entre os estados e o desenvolvimento de outros lados é muito importante para entender esse movimento do equilíbrio dinâmico do capitalismo então pensando desde essa categoria do ponto de vista internacional o Trump ele representa um ponto que seria uma tendência a ruptura do equilíbrio instável do capitalismo porque ele coloca em xeque justamente essas grandes ideias entre aspas do neoliberalismo que a gente veio discutindo o seu maior estar economicamente ele recupera bastante do que foi a política do Ronald Reagan que foi o presidente dos Estados Unidos durante a década de 80 basicamente a redução de impostos aos ricos o investimento em obras públicas e a elevação das taxas de juros que ele usa também como mecanismo para poder atrair o apoio das grandes corporações dos grandes monopólios é interessante ver como aí já se vê já se vêem as contradições para os Estados Unidos porque por exemplo o Trump nos primeiros movimentos que ele fez já na Casa Branca ele cancelou com uma canetada para o Acordo Transpacífico por exemplo que era um grande tratado que prometia reafirmar a preponderância comercial dos Estados Unidos da região da Ásia Pacífico e aplicar um grande golpe ao interesse da China de poder se apoderar desses mercados comerciais na região imediatamente a anulação do acordo beneficiou muito a China porque inclusive aqueles países que tinham assinado esse acordo econômico com os Estados Unidos como a Austrália migraram para a versão chinesa desse acordo econômico que agora fez um grande projeto regional que exclui os Estados Unidos que coloca um grande bloco comercial de 16 nações incluindo a Índia que seria se se confirma um bloco econômico como esse seria um dos maiores se não maior bloco econômico com 3,5 bilhões de pessoas no interior dele mais que isso o Trump também já disse que ia revisar vários tratados de livre comércio como o NAFTA com o Canadá e o México e apesar dos Estados Unidos terem recorrentes déficits comerciais com o México esse controle econômico que ele tem sobre o país vizinho é uma tremenda vantagem que os Estados Unidos têm para controlar a política inclusive as forças armadas do México isso também o Trump está colocando em questionamento basicamente também para poder cumprir promessas da campanha eleitoral que tinha feito a sua base votante isso é importante para ele porque serve como um biombo para proteger tudo aquilo que ele não vai conseguir cumprir apesar de ele ter prometido a reindustrialização dos Estados Unidos isso a gente sabe que é muito difícil acontecer justamente porque foi a base dos super lucros dos monopólios norte-americanos produzindo zonas de mão de obra muito mais barata do que nos Estados Unidos não trariam as suas principais filiais de volta para explorar a mão de obra de uma classe trabalhadora que por mais que não tenha se recuperado das derrotas da década de 80 que foram dadas inclusive pelo Ronald Reagan ganha muito mais do que um trabalhador chinês ou um trabalhador do sudeste asiático ou também outra coisa que ele não pode cumprir é a taxação de 35 ou 45% dos produtos que vem do México do Canadá ou da China como digo boa parte dos quais são capitais norte-americanos que trazem que produzem em zonas de mão de obra barata para poder revender nos Estados Unidos então um pouco isso para ilustrar essas questões do ponto de vista da economia na geopolítica está claro que a política externa do Trump vai significar uma abundância de rumo em relação ao Obama que levou adiante durante as duas administrações dele uma política mais de centro digamos para recompor a liderança mundial dos Estados Unidos colocando mais no centro da cena a diplomacia e diminuindo a exposição direta militar dos Estados Unidos para acabar com para tentar passar por cima dessa estratégia unilateral militarista do Bush que fracassou que levou os Estados Unidos às derrotas no Iraque e no Afeganistão o próprio Obama não conseguiu levar isso até o final ele prometeu que ia tirar as tropas americanas do Iraque e do Afeganistão conseguiu isso muito parcialmente ainda se meteu durante os seus oito anos permaneceu com tropas americanas no Oriente Médio não conseguiu terminar com as guerras para poder fazer o que ele realmente queria do ponto de vista internacional que era rumar para a região da Ásia Pacífica e tentar deter o assento comercial da China as alianças geopolíticas do Ocidente já estão também um pouco mais questionadas porque o Trump como grande provocador que é uma das primeiras declarações que ele deu ele desdenhou completamente a existência da União Europeia o que deixou o governo da França e da Alemanha muito bravos com ele dizendo que aquilo não fazia muito sentido e que servia mais ao enriquecimento da Alemanha mais do que ninguém e aplaudiu entusiasticamente a saída do Reino Unido da União Europeia o Obama se a gente for pensar era o principal aliado da chanceler alemã da Angela Merkel nas principais questões internacionais hoje a única coisa que unifica o Trump com a Merkel é uma extrema frieza um critica o outro veladamente sem falar nomes mas não se gostam decididamente o François Hollande que está em uma tremenda crise na Holanda também não tem nenhuma pressa nenhuma amizade pelo Trump que também relativizou a importância da OTAN que é um dos principais organismos internacionais disse que os países da Europa precisam fazer um esforço muito maior pela sua própria defesa pagando pelas bases militares norte-americanas dos seus territórios aí para pensar a Ásia as relações com a Rússia entre os Estados Unidos com a Rússia que sempre foram muito tensas as administrações anteriores agora estão em curso de reaproximação com o Trump e o Putin tentando achar uma saída comum para a guerra na Síria com esses acordos que o Trump quer fazer com a Rússia para poder combater digamos o Estado Islâmico no Oriente Médio e por outro lado a Casa Branca talvez nunca tenha tido uma escalada de tensões tão grande com a China como ela está tendo agora inclusive os principais secretários do Trump já se pronunciaram ameaçando a China pela construção de ilhas artificiais no mar do sul da China que está em disputa entre China, Japão, Vietnam, Filipinas e vários países ali da região do Sudeste Asiático e que, enfim fizeram uma comparação o Rex Tillerson que era o ex-gerente da Exxon uma das principais companhias de petróleo do mundo ameaçou a China dizendo aqui nós estamos dizendo que vocês em primeiro lugar tem que parar a construção dessas ilhas e em segundo lugar ainda quando elas estiverem terminadas vocês não vão poder usar isso porque se vocês usarem a gente vai entrar no conflito militar para impedir que vocês se sirvam dessas instalações então nesse período com essas ameaças no momento de decadência do imperialismo norte-americano de dificuldades da economia mundial qualquer movimento unilateral que os Estados Unidos possam fazer para tentar manter a sua preponderância pode abrir cenários imprevisíveis conflitos que a gente não tinha visto realmente nesses últimos nesses últimos anos ou até mesmo nas últimas décadas e não está claro inclusive o resultado de conflitos como esse quem começou a ver a primavera árabe por exemplo em 2011 tinha certeza por exemplo que aqueles conflitos vão ser rapidamente controlados pelo imperialismo norte-americano e as alianças que tem no Egito na Líbia na Síria na Tunísia e vários outros países do Oriente Médio e do Norte da África e não foi assim os Estados Unidos teve muita dificuldade de poder controlar um movimento desse tipo não conseguiu impor nem pela força acordos como os que queriam por exemplo a Síria agora que os Estados Unidos mais queriam é tirar o Bachar do Assad o ditador Assad do governo que é um grande aliado da Rússia e não conseguiu fazer isso abdicou inclusive esse objetivo mas quem resolveu quem está colocando as cartas na mesa do conflito na Síria hoje não é os Estados Unidos é a Rússia não quer dizer que a Rússia possa ser igualada militarmente ou economicamente de maneira nenhuma com os Estados Unidos isso mostra essas grandes dificuldades mesmo em um período mais nebuloso da economia mundial aí para chegar já a um último ponto desse segundo tema que eu levantei que é se a gente for ver o gabinete que o Trump elegeu ele encheu esse gabinete de generais da reserva supremacistas brancos grandes empresários como esse que eu acabei de mencionar da Exxon que são parte que expressam essa perda da hegemonia dos conservadores moderados dentro do Partido Republicano quem dirige hoje a política do Partido Republicano e por conseguinte do governo Trump é a mala de extrema direita da burguesia norte-americana estrutura dessa composição política as primeiras medidas do Trump além da que eu tinha mencionado acho que todo mundo viu que ele emitiu um decreto que proibia a entrada de imigrantes e refugiados muçulmanos de sete países do norte-médio do norte-da-áfrica entre eles a Líbia a Síria enfim vários países que agora não podem entrar nas fronteiras norte-americanas e no mesmo dia reafirmou que ele vai construir um muro na fronteira com o México que deve ser pago com o dinheiro dos mexicanos insistiu nessa ideia ele também reafirmou o objetivo que ele tem de nomear para a Suprema Corte juízes que são totalmente contrários ao direito das mulheres ao aborto aos métodos contraceptivos e disse também que vai desinvestir os programas já são escassos nos Estados Unidos de proteção aos direitos da mulher contra a violência doméstica então políticas absolutamente reacionárias contra os direitos das mulheres contra os muçulmanos contra os imigrantes contra os negros que já dão a cara do que vai ser um pouco desse governo mas como a gente tinha dito na questão da crise orgânica nesse equilíbrio dinâmico do capitalismo não se expressa só a esquerda também foi muito impressionante de ver que no mesmo dia da posse do Trump houve protestos e enfrentamentos contra a polícia que foram históricos nos Estados Unidos e no dia 21 de janeiro as maiores marchas os maiores protestos registrados na história do país com 2 milhões de pessoas nas ruas foi a marcha de mulheres que reivindicou os direitos democráticos alimentares mas também direitos dos negros dos imigrantes dos refugiados dentro do país que foi absolutamente impressionante o nível de quantidade de gente nas ruas como há décadas ou talvez nunca antes tinha aparecido nos Estados Unidos em Washington apareceram 500 mil pessoas como eles esperavam 350 mil em Chicago a marcha não pôde acontecer porque apareceu 5 vezes mais pessoas do que eles esperavam então esse nível de polarização social que a gente já tinha visto antes no próprio processo eleitoral com o movimento negro que surgiu lá o Black Lives Matter inclusive entrou nos comícios do Trump para romper a paz e agora a gente está vendo mais ligado a uso de classes e nas ruas também o Trump assinou logo depois desse decreto que ele emitiu contra a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos houve protestos nos principais aeroportos do país em São Francisco Nova York e Washington contra a detenção de imigrantes muçulmanos em defesa da entrada dos refugiados nos Estados Unidos então isso indica bastante que vai ser esse próximo período de polarização que não é mais uma vez um país qualquer a gente está falando do coração do imperialismo mundial a gente tem protestos aqui na América Latina inclusive em alguns países importantes da Europa em alguns Estados Unidos que isso era bastante inédito essa é a questão de novidades esse período extraordinário que eu estou tentando transmitir aqui como parte da conferência agora para adentrar nas considerações mais conclusivas dessa primeira parte ficou bastante claro que o Partido Democrata boa parte durante a campanha eleitoral o Partido Democrata quis se revestir de uma posição de esquerda progressista que não é o que defende os direitos das mulheres dos refugiados o que absolutamente não é o caso é justamente o contrário se a gente for ver para dar um dado mínimo o Obama durante as duas administrações dele ele deportou quase 3 milhões de mulheres sem documentos que eles dizem então essa política que o Trump vem defendendo agora que também é absolutamente reacionária é uma continuidade do que fez a administração democrata imaginem-se a Hillary que não é alternativa para ninguém que não é alternativa a Trump nem a ninguém se o Messi ganha também as eleições faz parte do setor mais agressivo do que eles chamam de falcões do Partido Democrata que está vinculado a serviços de inteligência a grandes indústrias armamentistas dos Estados Unidos que lucram muito com as guerras do Oriente Médio e na África então de nenhum lado a gente pode dizer que o Partido Democrata é uma alternativa ao ascenso da extrema-direita republicana nos Estados Unidos pelo contrário se aqui no Brasil a gente diz do meu ponto de vista corretamente que o PT apriu o caminho para a direita para o golpe institucional nos Estados Unidos a gente poderia fazer uma relação semelhante de que o Partido Democrata pavimentou o caminho para o triunfo do Trump e do esquema-direita republicano também pelas próprias marchas do dia 21 está claro que o Partido Democrata vai tentar despropriar essas mobilizações independentes e tentar construir uma oposição domesticada ao Trump e impedir que qualquer alternativa realmente de esquerda emerge é contra essa armadilha que a gente discute e tenta fazer debates dentro da esquerda agora para voltar talvez para mim esse é o ponto mais importante porque é uma discussão de estratégias da esquerda e retorno ao ponto que eu vinha tratando no início porque não é só o desprestígio do neoliberalismo que explica essa fúria populista digamos não é isso que explica só o fato de setores importantes da classe trabalhadora branca desempregada o que teve os seus empregos perdidos durante o neoliberalismo não é simplesmente isso que explica o fato de eles serem votados no Trump a própria estratégia que a gente viu neoreformista na Europa no período anterior aos eleições norte-americanas a própria estratégia neoreformista de organizações como o Siriza na Grécia que conduziu essa enorme luta de classes que a gente viu no país a derrota ou mesmo a do Podemos no Estado Espanhol e onde governa Podemos não pode ser igualado ao Siriza porque o Siriza hoje tem a chefia do Estado ele ganhou as eleições Alexis Tsipras que é o primeiro-ministro do Siriza hoje é o chefe do Estado do Rio aliado com a direita agora o Podemos não conseguiu isso mas as cidades onde ele governa que são as principais capitais do Estado Espanhol Barcelona, Madrid Saragossa persegue migrantes e se coloca contra os trabalhadores em greve como foi a greve dos trabalhadores do metrô em Barcelona essa estratégia neoreformista que eu estou mencionando também é responsável por isso ela também mostra uma resposta insuficiente desse tipo de esquerda que não consegue opor resistência aos ataques do capitalismo para me deter um pouquinho mais nisso porque eu acho que esse é o ponto principal para tirar a comunicação para não ser uma discussão simplesmente objetiva da crise capitalista mas isso é uma discussão de estratégia porque é disso que se trata na Grécia o discurso antineoliberal o Siriza que prometeu terminar com os planos de austeridade da Alemanha quando fossem eleitos rapidamente em seis meses se converteu no seu contrário o Siriza se transformou ao partido que aplicou os planos de austeridade da Alemanha contra os trabalhadores gregos isso porque a estratégia que ele teve nunca foi anticapitalista foi um discurso antineoliberal sem um átomo de combate ao privilégio dos bancos dos grandes monopólios da própria Alemanha dentro do país isso esse tipo de estratégia que já foi um milhão e uma vez testada no passado já está dotada de fracasso repetiram isso não deu outra quando não tem nenhum elemento para combater o capitalismo essa estratégia leva a derrota em setores de massas como eu falei na Espanha o Pablo Iglesias que é o principal referente do Podemos deu uma declaração que ele disse que as práticas combativas são para ele uma metáfora dos não tem que ser levadas para a realidade vencer encaradas como metáforas e justamente para as eleições presidenciais eles não acharam nenhuma política melhor do que fazer uma aliança com o PSOE o Partido Socialista Espanhói durante a década de 90 aplicou todos os ataques do neoliberalismo e depois na crise de 2008 fez todos os ajustes necessários e pedidos pelo FMI pelo Banco Mundial esse tipo de é quase irrisível mesmo porque é absolutamente incompreensível como se pode fazer uma propaganda de que um tipo de estratégia de esquerda entre aspas como essa pode levar a outra não vai levar e esse tipo de ideia também teve presente nos Estados Unidos von Bernie Sanders que foi uma espécie de grande esperança do setor da juventude porque ele defendeu a sua maneira de maneira distorcida demandas importantes também dos mulheres da população negra da juventude mas ele usou o programa dele para semear ilusões justamente no partido democrata e quando ele perdeu as eleições primárias para Hillary Clinton ele deu o apoio dele concedeu o apoio dele para Hillary e com isso deixou nas mãos do Trump a bandeira do descontentamento contra essa casta política contra Wall Street que ele tinha falado anteriormente nas eleições ele abandonou isso entregou nas mãos da extrema direita todo o bandeira do descontentamento que ele poderia ter carregado adiante não carregou porque justamente não tem interesse em lutar com essa perspectiva de enfrentamento ao capitalismo então essas estratégias neoreformistas digamos porque elas tentam substituir o que foi a velha social-democracia que agora tem bastante crise na Europa elas buscam nada mais que administrar o capitalismo com um rosto mais humano não é com esse discurso antineoriberal mas se a gente for ver realmente elas ficam inclusive muito atrás das políticas da social-democracia no século XX não conseguem sequer fazer reformas quando chegam ao poder aplicam os ajustes então são estratégias que são bastante incapazes de resistir aos demandos do capitalismo e se apoiam muitas vezes nas derrotas dos trabalhadores e da juventude então pelo menos na minha opinião acho que preparar esse combate à direita significa construir uma estratégia que supere esse fracasso do neoreformismo e existe um terreno para isso e a classe operária norte-americana tudo bem que ela não se recuperou ainda desses grandes golpes que recebeu na década de 80 mas nos últimos anos ela veio elaborando novas formas de organização e de movimento eu já mencionei aqui o Black Lives Matter o movimento negro nos Estados Unidos mas a classe trabalhadora também existem exemplos importantes disso como o movimento em defesa da sindicalização que é um direito bastante atacado nos Estados Unidos tanto pelo partido republicano quanto pelo partido democrata as greves nas redes de fast food e supermercados como é o Walmart e o movimento em defesa do salário mínimo de 15 dólares a hora para justamente fechar com essa ideia eu acho que está na ordem do dia essa discussão de um realmente um terceiro partido que precisa ser hoje anticapitalista operado e revolucionário que dê essa saída de unificar a classe trabalhadora com seus principais aliados eu diria até os aliados naturais da classe trabalhadora que são as mulheres os imigrantes os refugiados e os negros e fechar essa unidade dos trabalhadores independente do Estado Nacional a crise vai exigir isso e a gente está fazendo uma discussão aqui que pelo menos na minha concepção não é meramente analítica é uma discussão de quem se atreve a vencer quem se atreve a vencer a crise capitalista para dar realmente uma série de desquisas então por isso que eu quis dar mais ênfase nessa discussão de estratégia agora no final para a gente poder começar a debater então vou parar aqui para a gente encaminhar para as discussões e aí vamos lá